Elano, faz ali a função de pivô. Fala, voltou pra ele. Elano, pé direito, uma bomba! Neste bloco, os integrantes da banda falam sobre o Santos, revelam o significado do número 13 pra eles e contam a história do apelido de Chorão e Champignon. Ah, 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 vitoral sorrir. Cidade grita, gol, dá pra ouvir daqui. Todos vocês torcem pelo Santos? Eu torço. É, eu torço pro Santos também. Nem todo mundo, né, o Marocão? Eu sou corintiano, mas... Bom respeito pelo Santos, mas sou corintiano. E qual é a relação da banda Charlie Brown com o Santos Futebol Clube? É super boa, né? É de amor. E a música que você fez? É, eu fiz uma versão num rapper chamado Wiz Khalifa, que ele fez uma música chamada Black & Yellow. E depois todo mundo fez uma versão que ela falava, na verdade, era pra basquete. E depois o Snoop fez com o próprio Wiz Khalifa também, chamava Purple & Yellow porque era do Los Angeles Lakers. E o Los Angeles Lakers tem como cores, né, o roxo e o amarelo, né, então ficava Purple & Yellow. Aí eu fiz o Alve Negro, que seria o branco e preto, né, pro Santos, que é um Alve Negro. E a gente fez uma versão, mas a gente fez uma versão não de pegar a base e cantar em cima. A gente desenvolveu a base toda de novo, com um cara daqui, um tecladista de Santos, chamado Daniel Telles. E ela tem vários momentos diferentes. Fala de aspectos do time, fala de alguns aspectos do time, fala de alguns jogadores emblemáticos também. Agora uma curiosidade é com relação ao nome de vocês, Champignon, por quê? Bom, Champignon é em função do meu cabelo. Vou até mostrar aqui, ó, cabelo liso e ruim, assim, sabe? Ele cresce pra cima, cresce meio desordenado. Tipo, eu nunca tentei pentear ele porque acho que... Nem adianta. Até o meu celular, pra gente, fala o sinal, pega assim. Pega, né? Daí ficou Champignon, foi até o Chorão que deu esse apelido. Chorão também, todo mundo que não gosta do apelido, ele pega, né? É uma praga isso, né? Me botaram de Chorão porque eu ficava muito de canto vendo a galera, assim. Apesar de eu ser um cara muito extrovertido e tal, ninguém achar que eu possa ser tímido, eu já fui um garoto muito tímido, assim, de ficar muito na minha, assim, e tal. E aí neguinho um dia chegou e falou, cara, o cara não fala nada, não chora, mano, fala alguma coisa e tal. Aí meu apelido era Cara de Choro, Alexandre Cara de Choro. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, pra mudarem e botaram o Chorão. Agora só mais uma pergunta. Você que tá sem o boné com 13, me explica porque todos estão com o boné que tem 13. Ah, tem 13! Me explica. Eu diria que é uma marca, assim, mas é um lance nosso, um escudo nosso, uma proposta nossa, assim. É um clã nosso, La Família 013. 13 é o seguinte, é o prefixo da cidade, primeiro de tudo, né? É, e La Família 013 é porque nós fomos aqui, acho que é, sei lá, é uma, digamos que é pra, exatamente, dar um nome pra nossa união, assim. Pô, a gente é a família que vem de Santos, fomos lá da Baixada e tal, e 013, por seu prefixo da cidade, ficou lá, Família 013. Bom, e você aí que viu a entrevista da gente aí, curtiu e tal, e tá afim de ver a gente no palco aí, fica aqui o convite, pra no dia 8 de outubro, sabadão, aqui no Clube Portuários, a gente tem um encontro aí com a galera, e esperamos que com vocês também aí, valeu? Tchali Brau ao vivo, aqui em Santos, dia 8 de outubro, no Portuário, sabadão, Falcão, e quem? Zé Cabalera. Isso aí, Tchali Brau, obrigado. Confira no último bloco a versão exclusiva da música de Olhos Abertos. Música 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 Música